O que é o Rio Tocantins? A altitude de mais de 30 metros, presidente Benevides, e um canal de apenas 200 quilômetros, para interligar essas duas importantes bacias. Quero fazer aqui também minhas palavras do eminente deputado Luiz Couto, saudar o ex-ministro, deputado, amigo, mais por mais baixo, que nos deixa também estender essas saudações a um estrangeiro que se tornou um dos maiores brasileiros e nordestinos das casas Bahias. E outro cearense que faleceu no sábado, aos 87 anos, o seu Lunga, é o Joaquim Santos Rodrigues, folclórico que espalhou a sua história no Brasil inteiro. O seu Lunga faleceu em Barbalha, ele morou muito tempo no Juazeiro, no Crato, tive a honra de conhecê-lo há 40 anos, quando estudei no Crato. Fiz lá no Crato o meu curso de Direito, conheci o seu Lunga, tive muito cuidado para não receber dele as fáceis respostas que ele dava. Outro dia um menino chegou, o sobrinho, ele disse, meu filho, me dê um pouquinho d'água. No copo, seu Lunga? Ele disse, não, bota no chão e venha empurrando com a vassoura. E são tantas outras que ficaram marcadas. A mulher dele disse, seu Lunga, o senhor me procura mais. Ele disse, também você não se esconde. Tem uma aqui que, ele ia saindo da farmácia e disseram, seu Lunga está doente. Ele disse, se eu fosse saindo do cemitério, eu estaria morto. E são tantas que eu anotei aqui, vou até pedir a taquigrafia e aqui a Câmara que dê uma divulgação. Inclusive essa aqui, seu Lunga, sua promissória venceu. Ele disse, eu não torço nem que perca, nem que ganhe, quanto mais, aliás, nem que empate, quanto mais que venceu. Isso aqui é o pronunciamento do seu Lunga, eu vou, com todo respeito, a sua família, nossa solidariedade, mas deixar aqui que fique registrado, nos anais desta casa, o falecimento também do seu Lunga, junto com os demais aqui homenageados. Sr. Presidente. Sr. Presidente.